Olá, companheiros e estrelinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim, chegando aqui no canal Rosélia Carvalho com uma abertura de caixa da Natura pra vocês, ciclo 7 de 2024. Eu já fiz a abertura aqui pra, já facilitando, tá, pessoal? Mais beleza, menos lixo. Muito que bem, pessoal, aqui a abertura de caixa da Natura, já abri. Esse de cima que eu já sei o que é, tá só conferindo, pessoal, esse aqui é uma mochila, ela veio assim, ó, nesse papel, a mochila, essa daqui, ela tá dobradinha, eu não vou tirar, que é de cliente. Vou colocar aqui, depois eu mostro no folheto, vamos ver aqui, pessoal. Vou falar em folhetos, uau, temos esse aqui da Casa Estilo, que é o ciclo 9, ó, lançamentos, legal, então é assim, esse próximo ciclo, próximo não, que ele é outro ciclo, porque o 8 eu vou colocar, eu acredito que sim. Se tiver mais, eu mostro aqui de folhetos. Olha só, pessoal, aqui tem sabonetes, ameixa e flor de baunilha, pessoal, foi certeira essa caixa hoje, certeira, antes do Dia das Mães, um dia antes do Dia das Mães, porque acabaram de me ligar pedindo urgente pra eu levar sabonetes, levar kits, tudo que eu tiver pras mães, pra presentear, no caso, elas querem comprar umas amigas. Aí, então, tem algum, eu vendi bastante coisa, graças a Deus, do Dia das Mães, só tenho a agradecer muito a Deus e aos meus clientes, e agora, vou vender mais, com fé em Deus. Então, esse aqui, ó, é Natura Todo Dia, sabonete em barra, puro vegetal, esse aqui é ameixa e flor de baunilha, eu peguei logo, porque eu imaginei que fosse impedir deles. E eu realmente acertei, pessoal, eu peguei kit, tá? Peguei uns combos, alguns combos, olha, ameixa e flor de baunilha, então, eu já peguei esse kit. O que mais que eu peguei, olha? E peguei um Body Splash, fiquei muito curiosa pra saber a fragrância direitinho, peguei, aqui já foi mais coisa de baunilha. Tem muita coisa aqui que eu peguei, que... Impressão pré-biótica, sereia e javelã tem também. Acho que já acabou do que foi ali, hum, olha só o que veio aqui. Todo dia, daqui é feliz dia, daqui é Natura. Sentir, lembrar, abraçar, presentear. Hum, olha que só o sabonetinho aqui, maravilhoso. Olha, sabonete de puro vegetal em barra. Flor de baunilha, tá, pessoal? E o que mais temos aqui? Aqui é sereia e avelã. Temos mais sereia e avelã, olha só. Sabonete líquido em gel, daqui é o creme para o corpo. Então, peguei esses dois. Tem mais? Tem mais, pessoal. Daqui é sentir, lembrar, abraçar, feliz dia. Daqui também, o que que é? Creme para o corpo com nutrição pré-biótica. Meio de flor de baunilha. Olha, flor de baunilha, a caixa é só disso, praticamente. Temos todo dia. Creme para o corpo também, nutrição pré-biótica. Aqui no caso é capim, limão e hortelã. Eu pedi isso aqui também. Pedi o que mais, pessoal? Esse aqui que tem bastante saída. Feliz dia. Que é assim, olha. É só puxar aqui, pessoal. Aqui, olha. Grudou, mas sai. Entendeu? Peguei esse aqui. Tem muita saída de sabão daqui, é de cliente. Esse aqui, castanho maracujá pitã de buriti, então é de cliente. Tem esse aqui, é de cliente. É de cliente? É de cliente também. Daí é o corporal masculino, de cliente. Teve uns que eu comprei e veio o refil. Aí, no caso, esse aqui também, ó. Daqui é o Natura Essencial Masculina, o kitzinho, o kit. Esse aqui, três para ver. Deixa eu colocar aqui. Dois. Ah, pessoal, olha só o outro aqui, Essencial, ó. É o corpo masculino, hein? E aí, André? E tem um kit também. Depois eu vou mostrar aqui, ó. Hoje, ó. Desadorante. Aí tem um sabonete também, Essencial. Inclusive, eu vendi um ciclo passado desse aqui. Foi um refil. E, pessoal, esse aqui é a base. Base HD. Então, a minha amiga pediu. Tem muita coisa de cliente aqui, pessoal. Muita coisa de cliente. Esse aqui é a amostra do caiaque. E ganhei esse aqui, já mesmo. Foi pra baunilha também. Vou mostrar esses outros aqui. Daqui é o kit. PP. Sacolinha, tá, pessoal? Abre as sacolinhas. Que vem. Esse daqui, pessoal. Qual é o tamanho? Qual o tamanho? Real o tamanho. Envelope de presente. Ele é bem grandão. Aí tá mostrando como abrir, ó. Pra poder fazer o... Montar o kit. Ok. O que mais? Tem outro aqui também. Outro envelope grandão. Temos aqui os folhetos. Que, no caso, Avon. Tratamento Power. Dez vezes mais frio de protinol. Daqui é o ciclo nove. Já mostrei o ciclo nove em casa e estilo agora. Olha, gente. Temos o lançamento aqui. Ok. E temos, finalmente, a da Natura. Lançamento. Natura Lumina. Interessante. Muito que bem, né? Eu não sei se a mochila eu posso mostrar aqui. Não sei se eu vou encontrar com facilidade a mochila que pediu. Esses aqui eu queria muito pegar, mas não sei se vai dar de eu pegar agora. Queria mostrar a mochila pra vocês. Aquela mochilinha chiquérrima. Minha amiga pediu. Meu filho fazendo do lado ali, gente. Como assim. Fazendo do lado. Parece que parece não. Tem promoções. Nós gostamos de quê? Nós gostamos de promoção. Tô olhando de casa pra frente. Pode. Cadê a mochila? Geografia. Tô afim de pegar o essencial. Até que eu peguei, gente. Vendi. Saiu assim... Graças a Deus. Saiu quase tudo. Ai, eu quero pegar isso aqui. Não sei se vai dar pra eu pegar. O amarelinho. Um desse aqui, o amarelo. Só pediu uma unidade. Saiu ligeiro. Eu teria vendido, pessoal. Não tinha mais. Ai, eu fico triste. Uma pessoa pergunta por algo que não tem. Eu encontrei a mochila aqui, mas depois eu olho. Aqui eu criei pra ver. Vamos lá. Contém saboneteira. Essa aqui é uma saboneteira minha. E a outra saboneteira é de uma minha. Outra é de cliente, tá, pessoal? A minha eu já vou logo abrir. Vou mostrar só uma pra vocês. Porque eu sou igual. Olha. A minha cliente foi que me deu toque. Eles têm muito boas essas saboneteiras. Coisas bem bonitas, práticas. Olha só. Que ela é somente em sabonete mesmo, sabe? Da linha que dá Natura. Eu vou abrir. Consegui abrir, pessoal. Olha que linda. Tem uma base pra poder colocar. Interessante. Eu amei pra não ficar grudando no fundo. Nossa, amei, amei, amei. Então, pessoal, essa saboneteira é assim. A outra é de cliente. Não vou abrir. Essa daqui é a nenhuma que eu posso abrir, sim. Pronto. Deixa eu tirar essa caixa. E agora eu vou começar a organizar aqui tudo, tá? Colocar na mesa, fazer a organização. Tem bastante coisa de cliente. Algumas outras coisas eu peguei pra pronta entrega. Inclusive, acabaram de me ligar com o meu palestrinho. Rapidinho, esses produtos. Então, já vou organizar pra gente poder levar. Vocês sabem disso aqui eu vou levar todos. Essa linha de ameixa, eu vou levar toda essa linha. Pra ver se eu vendo agora ou vou daqui a pouquinho. Então, pessoal, aqui eu organizei tudo. Aqui é a saboneteira. E tem esse kit. Essa sacolinha aqui é desse kit. Esse é o Essencial Old. Que é o masculino. Que é o del corporal, mas o refil. A amostra veio esse aqui caiado. E esse aqui já de flor. A ameixa de flor de baunilha. A outra saboneteira tá ali. A base tá ali. Aqui também de cliente, 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 cliente. Esses aqui eu peguei. Já foi pra pronta entrega. E já me pediram. Então, eu vou só levar também. Já praticamente vendidos. Esses três aqui. Tudo de ameixa de flor de baunilha. Tô colocando até os valores. Capim, limão e hortelã. Esse aqui tem sabonete também. Esse aqui eu pedi, tá? Pra pronta entrega. É o Essencial Old. E o refil. Peguei esse kit aqui. No dia das mães. E peguei esse outro kit também. Dia das mães. Tá com a minha. A mochila que eu falei pra vocês. É essa daqui, pessoal. Olha, tá vendo? Ó, mochila. Foi R$139,90. Capacidade para notebook de 15 polegadas. Então, minha amiga lá da escola pediu, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Então, se inscrevam no canal. Deixa o like e ativa o sininho. Tchau. E feliz dia das mães.